Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Professor Lianca Valini aqui para mais um vídeo no canal do Contabilidade Facilitada aqui no YouTube. Mais uma vez a gente falando sobre Imposto de Renda de Pessoa Física, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, tá? E o assunto de hoje é sobre se há necessidade de entregar a declaração, como que é feita a declaração para quem tem Nubank, quem tem conta na Nubank, seja com investimento ou só uma conta corrente, né? Então essa aula de hoje é para a gente esclarecer de uma vez por todas como que é feito, na verdade se está obrigado a entregar a declaração e como que é feito o lançamento dentro do programa da Declaração de Imposto de Renda, tá? As pessoas têm muitas dúvidas com relação principalmente às obrigatoriedades de entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e aí surgem várias dúvidas, como por exemplo, quem é MEI precisa entregar a Declaração de Imposto de Renda? Ah, tem um cliente que ele é aposentado, ele precisa entregar a declaração? Ah, o fulano ele é funcionário público, precisa entregar a Declaração de Imposto de Renda? E aí existe também essa dúvida, ah, eu tenho um cliente, eu tenho um amigo, um irmão, ou até eu mesmo, tenho uma conta na Nubank, que é um banco digital, né? O fato de eu ter essa conta na Nubank me obriga a entregar a Declaração de Imposto de Renda? Então esses bancos, inclusive os digitais como a Nubank, por exemplo, todos os bancos, eles disponibilizam o chamado de informe de rendimentos, né? Para todos os clientes, independente se eles estão obrigados ou não a entregar a Declaração de Imposto de Renda e isso acaba muitas vezes confundindo as pessoas, tá? Qualquer pessoa, eu, se eu tenho lá um real em uma conta da Nubank, não tenho mais nada, tenho uma conta corrente lá que eu tenho um real de saldo e nunca movimentei nada, eu que tenho esse um real de saldo lá, a Nubank vai me fornecer o informe de rendimentos também, independente se eu estou obrigado ou não a entregar a Declaração de Imposto de Renda. Então as pessoas recebem esse informe de rendimentos ou veem através do aplicativo que está disponível e vai estar escrito lá, Informe de Rendimentos para Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física. E aí surge a dúvida, opa, tem informe de rendimentos aqui, será que eu estou obrigado a declarar e fazer a Declaração de Imposto de Renda por conta dessa conta? Então, nesse vídeo a gente vai entender, então, se está ou não obrigado a entregar a Declaração de Imposto de Renda quem tem conta do Nubank ou qualquer banco digital ou banco presencial também, certo? Então, vamos rodar a vinheta aí para a gente dar sequência aqui no nosso vídeo. Então, primeiramente, cabe lembrar que para o Imposto de Renda a gente aplica-se o critério da generalidade. O que diz o critério da generalidade? Ele é designado a todos. Então, o Imposto de Renda é designado a todos, sem distinção de classe, cor, sexo, profissão e qualquer outra coisa, tá? Então, por isso que a gente costuma dizer sempre isso, independente de ser o presidente da república ou uma pessoa que tem ali um MEI, ou uma pessoa que é um profissional autônomo ou que trabalha de carteira assinada e ganha lá só dois, três salários mínimos, independente do cargo, profissão, da classe, da cor, do sexo, independente de qualquer coisa, a regra é a mesma. Vai se aplicar o Imposto sobre a Renda daquela pessoa através das mesmas regras, tá? Lógico que vai mudar ali através do que ela tem de rendimento, né? Do valor do seu rendimento mensal ou anual, vai se alterar ali as alíquotas, né? De acordo com as faixas de tributação, porém, aplica-se a mesma regra, tá? E, diante disso, existem algumas regras de obrigatoriedade de entrega da Declaração de Imposto de Renda, tá? Então, o Imposto de Renda em si, o cálculo do imposto, quem vai pagar o imposto, beleza, todo mundo paga desde que tenha um rendimento ali acima do limite de isenção, seja ele aposentado, seja ele aposentado, no caso, até 65 anos, né? Acima de 65 anos tem uma isenção lá, mas independente de qualquer coisa, tá? A pessoa, ah, eu sou o presidente, eu sou o prefeito, ele é vereador, deputado, não, aplica-se a mesma regra. Se tiver um rendimento acima do limite de isenção, vai ter que pagar Imposto de Renda. Esse é o critério para pagamento do Imposto de Renda, então essas pessoas pagam Imposto de Renda. E aí, depois disso, existem outras regras para obrigatoriedade de entrega da Declaração do Imposto de Renda. E aí, para a gente saber se precisa ou não entregar a Declaração do Imposto de Renda, precisa-se analisar se a pessoa se encaixa em algumas dessas regras, tá? Então, não basta fazer a pergunta se a pessoa tem uma conta no Nubank, se a pessoa tem uma conta no Banco do Brasil, se ela é MEI, se ela é autônomo, se ela é advogada, se ela é contador, para saber se ela precisa entregar a declaração. Então, a gente tem que analisar as regras de obrigatoriedade, tá? E aí você me pergunta, tá bom, mas, afinal, quem tem uma conta no Nubank, precisa ou não entregar a Declaração do Imposto de Renda, né? Na verdade, eu até estendo essa pergunta. Afinal, quem tem conta em qualquer banco, tá? Essa mesma regra que vale aqui para o Nubank, vale para qualquer banco. Quem tem conta bancária, precisa ou não entregar a Declaração do Imposto de Renda? E a resposta vai ser uma resposta muito comum para diversas perguntas relacionadas à contabilidade, que é depende. Então, se a pessoa precisa ou não entregar a Declaração do Imposto de Renda tendo uma conta no Nubank, a resposta vai ser depende. Mas depende do quê? Depende se nessa conta no Nubank ou de qualquer outro banco teve alguma operação que se enquadre em alguma das hipóteses de obrigatoriedade de entrega da Declaração do Imposto de Renda, tá? Eu vou colocar aqui as duas mais comuns para vocês. As duas hipóteses mais comuns só de fatos que ocorrem dentro das contas bancárias, tá? Eu estou desconsiderando aqui a questão de rendimento tributável, tá? Se a pessoa trabalha de carteira assinada, se ela tem uma empresa, eu desconsiderando tudo isso, só considerando a conta bancária. A pessoa tem uma conta bancária e quer saber se pelaquela conta bancária ela está obrigada ou não a entregar a Declaração do Imposto de Renda. O que a gente vai analisar, então, no informe de rendimento daquela conta bancária? Vamos lá. Caso prático aqui, então. Chegou um cliente para você aí. O cliente te apresentou o informe de rendimento da Nubank. Está aqui o meu informe de rendimento do exercício 2024 referente ao ano-calendário 2023. O que você vai analisar nesse informe de rendimento da Nubank para ver se ele está obrigado ou não a entregar a Declaração do Imposto de Renda só de acordo com aquele informe de rendimentos? Primeira coisa, você vai verificar se ele teve rendimentos isentos e não tributáveis acima do limite de R$ 40 mil, desculpa, tá? Porque quem teve rendimento isento ou não tributável acima de R$ 40 mil está obrigado a entregar a Declaração do Imposto de Renda. Então, dentro da Nubank, dentro de uma conta bancária dela lá, de uma conta de investimento que ela possa possuir na Nubank ou qualquer outro banco, ela pode ter tido um rendimento isento. Por exemplo, aplicação em conta poupança, que é muito comum, muitas pessoas utilizam. Se ela tem um valor alto aplicado em uma conta poupança, esse rendimento pode ser alto também, pode chegar acima de R$ 40 mil. Então, uma pessoa que tem uma aplicação em poupança e essa aplicação teve um rendimento acima de R$ 40 mil, rendimento isento, né? Porque é de uma aplicação em poupança e a gente sabe que rendimento de poupança é isento de Imposto de Renda. Então, se ele teve qualquer tipo de rendimento isento acima de R$ 40 mil ou se ele teve mais de um e somados esses rendimentos isentos, eles ultrapassam os R$ 40 mil, ele está obrigado a entregar a Declaração de Imposto de Renda só por esse motivo, só de ter tido esses rendimentos ou esse rendimento isento acima de R$ 40 mil. Pode acontecer? Pode. É comum? Nem tanto. Porque para a pessoa ter um rendimento isento em uma conta bancária ou em uma aplicação financeira, ela precisa ter um valor muito auto-aplicado, tá? Mas pode acontecer. Se lá no informe de rendimentos constar um rendimento isento, e lá é muito claro, no informe de rendimentos vai estar bem destacado o que é rendimento isento e não tributável, e ele vai trazer lá os valores desses rendimentos isentos. Se é acima de R$ 40 mil, está obrigado a entregar a Declaração de Imposto de Renda. Outra hipótese que pode obrigar a pessoa a entregar a Declaração de Imposto de Renda é o fato de ter somadas todas as contas, os saldos das contas bancárias, de investimento, ou seja, de bens e direitos que aquela pessoa possui, se tudo isso somado ultrapassar R$ 300 mil, tá? Vamos ao exemplo da poupança novamente. Chegou um cliente que entregou um informe de rendimentos da Nubank, e lá constava que em 31 de 12 de 2023, ele tinha R$ 350 mil aplicado em poupança. Um saldo de R$ 350 mil aplicado em poupança. Só esse saldo, só ele ter esse valor aplicado em poupança, ele já está obrigado a entregar a Declaração de Imposto de Renda. Que existe uma obrigatoriedade que diz, as pessoas que possuem bens e direitos acima de R$ 300 mil, está obrigado a entregar a Declaração de Imposto de Renda. Então, ele possui um investimento, uma aplicação financeira, acima de R$ 300 mil, ele está obrigado a entregar. Lembrando que isso vai se somar com outros bens e direitos que a pessoa possui. Se ela tem lá R$ 200 mil aplicado na poupança, e ela tem mais R$ 100 mil numa conta corrente, ela tem mais uma casa de R$ 200 mil reais, somando tudo isso, ultrapassa os R$ 300 mil. A pessoa que tem bens e direitos acima de R$ 300 mil, está obrigada a entregar a Declaração de Imposto de Renda. Então, é isso. Só recapitulando aqui, a gente não vai analisar qual que é o banco, qual que é o investimento, não analisa nada disso. A gente tem que olhar as obrigatoriedades, analisar o informe de rendimentos para ver se enquadra em alguma obrigatoriedade. Então, a pessoa que tem conta na Nubank, pode ou não estar obrigada a entregar a Declaração de Imposto de Renda. Essa é a dica do vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima.